Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Eu vou ouvir a música com o palco, porque eu não riesco a baixar a música quando eu falo na morte. Tchau, Ciro! Eu vou ouvir a música um pouco mais relax. Eu vou ouvir a música. Eu vou ouvir a música. Amém. 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 Obrigado. 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 O que você pode fazer? O que você pode fazer? Sim, sim. Um bom bebê. Então, juntos. Vamos ao lockdown. Vamos ao topo de novo. Col hangna. Eh não. Arriba, arriguante. E por si, ok. Fbo juntos. O que é isso? Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E aí 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 E aí